Quando uma empresa vai nascer, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos. E, na verdade, a vida da gente também é assim. E aí, quando a gente monta esse portfólio da nossa vida, e talvez vocês estejam na melhor fase para fazer isso, porque vocês já saíram daquela fase dos até os 18, 20 anos em que o papai e a mamãe tinham que ficar cuidando. Vocês estão na fase agora do trabalho, ou seja, na fase da escassez do tempo. Na fase onde a maturidade da vida vai bater a porta de vocês. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer quando a gente monta algo desse tipo é a visão. Quando uma empresa nasce, ela fala assim, ó, qual a visão da empresa? Vocês vão ver isso muito em sites. Quem somos nós, ou quem somos? Visão. Visão é onde você quer chegar. Onde você queria estar daqui a cinco anos? Sabe por que vocês ainda não estão? Porque há cinco anos atrás vocês nunca pensaram nisso.